Tu sente algum arrependimento de algo que tu fez ou de algo que tu deixou de fazer? Ou do que fiz não me arrepente de nada. Até os erros serviu como lição pra gente. Aprendizado. Porque se a gente quer aprender, tem que errar também. Com certeza. Paga mais caro. Paga mais caro. Eu acredito muito no que faço e às vezes sou muito ousado. E às vezes a gente erra. E é ruim. Mas enfim, a gente corrige, levanta. Mas do que deixei de fazer também não... Algumas coisas poderia fazer ao dessa caminhada, mas não... Ninguém acerta em tudo também. Seria importante se você acertasse em tudo na vida, mas não... Ninguém tem essa bolinha de cristal pra acertar em tudo. Mas o grande ensinamento que eu acho que é o aprendizado é o convivência com as pessoas, né? Ser grato com as pessoas, com Deus, com a família, com as pessoas que cruzaram pela nossa vida, né? Seja de uma maneira bacana ou de uma maneira ruim, né? Da maneira ruim, sair do aprendizado também, né? Aprender com as pessoas, né? E é seguir sempre em frente, né? Nunca deixar de acreditar no trabalho, na vida, nas pessoas. Acho que... E ter sempre Deus no coração pra poder estar nos ajudando a se erguer de cada tombada que a gente leva. Que tombada é o que não falta, né? Também na vida do empreendedor, né? E uma última pergunta é o que mais tu sente saudade? O que mais eu sinto saudade? Pergunta pesada. Pesada, é. Minha mãe, meu pai, eu acho que é o que mais eu sinto saudade. Minha mãe, meu pai,